Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Lucas Bacelar e nesse vídeo eu vou te mostrar como modelar qualquer forma livre dentro da ArchiCAD. O recurso que eu vou te mostrar é a ferramenta Morph, para quem não conhece, o Morph é como se fosse um SketchUp dentro de uma única ferramenta. E eu me lembro que quando eu estava começando a aprender o ArchiCAD, essa foi uma das principais ferramentas que me despertou o interesse, porque eu gostava muito do SketchUp e eu me senti um pouco mais seguro, sabendo que se por algum motivo eu não conseguisse modelar algum elemento da minha arquitetura, eu poderia utilizar essa ferramenta para resolver o meu problema. Agora, antes da gente partir para o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando aqui embaixo, ativa também o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que a gente publicar aqui no canal. Aproveite também para deixar o seu comentário, inclusive esse vídeo foi motivado pelo comentário de um dos últimos vídeos que a gente publicou aqui no canal, quando a gente modelou a fachada do centro Pompidou. E se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para você poder assistir depois. Agora sim, bora lá para a tela! Então vamos lá, eu vou entrar aqui no meu 3D e vou habilitar a ferramenta Morph. Aqui a gente tem quatro métodos de geometria. O primeiro método é a geometria poligonal. O que essa geometria faz? Ele vai criar linhas. Por exemplo, eu vou clicar aqui no ponto de origem, eu vou modelar uma linha aqui com uma medida. Posso digitar aqui 3 metros, eu posso levar aqui para cima mais 2 metros, posso virar agora aqui no eixo horizontal, mais 3 metros. Eu posso clicar com o botão direito e depois em OK para finalizar. E está ali o meu Morph utilizando apenas linhas, é uma linha 3D. Não tem aqui nenhuma solidez, é apenas realmente uma linha 3D. Eu posso utilizar também a ferramenta Morph no método de geometria retangular, onde eu posso já criar ao mesmo tempo aqui um retângulo. Dessa forma ele vai criar uma face, exatamente como a gente faz ali no SketchUp, se você já conhece essa ferramenta. Se eu pego aqui o método de geometria curvo, eu posso criar, por exemplo, um arco com ponto central. Eu vou dar um clique inicial, vou posicionar o raio que eu quero, eu quero, por exemplo, um raio de 1 metro. E agora, se eu quero um arco completo, eu vou levar ele até o final, girando ele até encontrar com o ponto de origem. Ou se eu quero apenas um arco, uma outra linha 3D, eu vou parar ele antes. No caso, eu quero ele fechado. Se você realmente quer fazer um círculo, você não precisa clicar e depois ficar girando. É só você digitar ali, por exemplo, 1 metro. Eu dou um Enter. E depois um Enter novamente, que ele vai já fechar ali a forma circular. Muito bem. A gente pode utilizar o método de caixa. Esse método a gente já vai modelar primeiro aqui um retângulo, que pode ser com medidas. Por exemplo, 1 metro, tab 1, ele vai fazer um retângulo de base 1 por 1, na verdade 1 quadrado. Vou dar um Enter. E agora ele vai habilitar aqui a terceira medida, que é a altura. Então, eu posso digitar 1 de novo. E está lá o nosso cubinho de 1 metro. O próximo método de geometria da ferramenta Morph é a geometria revolvida. Como que a gente utiliza essa ferramenta? Eu vou habilitar aqui a geometria revolvida. E agora a gente precisa criar o polígono, que vai fazer esse revolvimento. Por exemplo, imagino que eu queira modelar um vaso, tá? Então, eu vou fazer o que? Eu vou dar um clique inicial. Vou digitar aqui, vírgula 10. Então, ele começou ali a modelar aquela linha. Vou colocar aqui uma linha na diagonal. E agora eu vou mudar aqui na paleta flutuante, para essa ferramenta aqui com arco tangencial. Assim eu posso modelar um arco, ó, tangenciado naquela linha. Então, ó, dou um clique aqui. E agora eu vou inverter para o outro lado, ainda com a ferramenta de arco tangencial, tá? Ele já está me dando ali uma referência onde eu quero chegar. Na verdade, eu vou parar um pouquinho antes. Vou continuar ali, ó. Pronto. Cheguei aqui onde eu quero. Pego aqui o segmento reto agora. E eu vou fechar aqui esse polígono. Muito bem. Agora que eu fechei o polígono, eu preciso indicar qual é o eixo de rotação desse revolvimento. Então, eu vou clicar exatamente nesse ponto aqui, por exemplo, ó. Que indica o meu eixo de revolvimento. E vou dar um segundo clique no alinhamento dessa linha, ó. Para ele fazer o revolvimento nesse ângulo. Por fim, qual é a angulação que eu quero? Se eu quiser, por exemplo, apenas a metade dessa forma, eu vou digitar 180 graus. No caso, eu quero 360. Ou seja, ele vai revolver por completo. Vou dar aqui um Enter. E agora, olha lá. Ele revolveu aquela face em 360 graus. E ele criou esse vaso. Lucas, mas ele está deitado. O bom da ferramenta Morph é que a gente pode selecionar e rotacionar ela também no eixo vertical. Numa vista de elevação, fica mais fácil você selecionar a ferramenta Morph. Acessar o atalho Ctrl E, para girar. Eu dou um clique inicial. Um segundo clique no eixo dele. E agora eu vou rotacionar aqui em 90 graus. Pronto. Está lá o nosso vasinho criado. Depois eu posso até salvar ele como objeto. Agora, se você quiser modelar, por exemplo, um vaso realmente oco. Você precisaria ter feito o perfil desse revolvimento também oco. Para te auxiliar nisso, você pode criar linhas de construção. Como foi o caso que eu fiz aqui na planta. Utilizando as ferramentas de documentação. Como linhas, arcos e polilinhas. Depois você pode habilitar a ferramenta Morph. Com o método de geometria revolvido, você vai pressionar a barra de espaço. E vai levar aqui dentro desse formato. Ele já vai reconhecer. Eu vou dar um clique aqui. E agora ele só vai pedir o eixo de rotação. Então eu vou clicar aqui nesse ponto inicial. E agora eu vou levar exatamente no alinhamento aqui de 90 graus. Vou dar um segundo clique. E agora ele vai perguntar, como eu estou em planta. Ele vai perguntar aqui nessa caixinha qual é o ângulo de revolução que eu quero. No caso eu quero 360. Vou dar um ok. E do mesmo jeito, se a gente for olhar lá. O nosso vasinho vai estar pronto. Ok? E dessa vez oco. No caso eu vou apagar esse vaso. E a gente vai agora partir para uma segunda etapa dessa aula. Que é os métodos de edição da ferramenta Morph. Para a gente visualizar melhor esses elementos. Eu vou habilitar aqui as linhas. Utilizando aqui um estilo 3D que mostre os contornos. Assim fica mais fácil a gente entender onde estão as arestas, os vértices do nosso modelo. A primeira edição que eu quero mostrar para você é a edição de faces. Basta você selecionar um Morph. E clicar aqui sobre a sua face. Que você vai abrir aqui na paleta flutuante uma série de ferramentas. Por exemplo, essa ferramenta aqui de empurrar, puxar. Aqui eu vou colocar uma medida que eu quero. Por exemplo, um metro. E ele já subiu ali aquela face, um metro. Assim como um push-pull, por exemplo, do SketchUp. Caso você já conheça essa ferramenta. A mesma coisa eu posso fazer aqui para essa face. Eu posso clicar aqui e já levar aqui na referência, por exemplo, da outra. Agora a gente pode editar também uma aresta. Como que eu faço? Basta selecionar aqui essa caixa, por exemplo, e clicar em uma das arestas do meu Morph. Sendo assim, ele já vai mostrar nessa paleta flutuante alguns recursos que a gente pode utilizar. Por exemplo, esse repetir aresta. Esse recurso vai permitir que eu afaste essa aresta. Inclinando aqui, criando uma rampa, por exemplo. Lucas, eu não quero nesse sentido. Eu quero no outro sentido. Basta você acessar o atalho E. Ele vai mudar o plano de edição. E agora você pode afastar essa aresta na vertical. Vou levar ele, por exemplo, aqui. 70 centímetros. 0,7. Dão um Enter. Está lá a nossa forma. Eu posso também clicar em um dos vértices. Clicando no vértice, dessa forma, eu vou poder utilizar aqui o mover vértice. Sendo assim, ele vai mexer apenas o vértice ali, desse Morph. Então, ele já criou aqui uma nova aresta por conta disso. Então, você entendendo como funciona a geometria da forma que você está trabalhando, você vai editar pela face, pela aresta ou pelo vértice. Um outro recurso interessante que a gente tem aqui, clicando, por exemplo, nas arestas, é o bolear chanfrar. Esse daqui, eu posso aplicar essa ferramenta. E agora eu posso utilizar aqui um boleado, por exemplo, de 10 centímetros. Eu vou mandar aplicar em todas as arestas. Vou clicar em OK. E ele vai colocar 10 centímetros de boleado em todas as arestas desse elemento que eu tenho aqui. Então, ele já mudou bastante o formato. Então, às vezes, você pode começar a partir de uma geometria mais bruta, como essa que a gente fez. E depois, utilizando o bolear chanfrar, você vai chegar em uma forma como essa. Quem sabe, modelando um braço de um sofá. Muito bem, a partir desse cubo aqui, eu vou selecionar esse elemento e vou clicar agora no vértice. Clicando no vértice, eu tenho aqui o bolear chanfrar cantos, que é um pouquinho diferente do bolear ou chanfrar arestas. Vou habilitar aqui e vou deixar os mesmos 10 centímetros aqui no boleado. E agora eu vou aplicar todas as arestas também. Se eu quiser apenas nessa aresta, eu vou deixar sem aplicar, clico em OK. Ele vai fazer o boleado ali só naquela quina, nesse vértice que a gente tem aqui. Vou dar um CTRL Z, vou clicar novamente no vértice, em bolear ou chanfrar e vou aplicar todas as arestas. Clicando em OK, ele vai criar o chanfro somente nas arestas, só nas quinas desse cubo. Diferente da edição que a gente fez nesse elemento, que foi pela aresta. Então, ele realmente deixou tudo com esse boleado. Essa ferramenta vai funcionar também para elementos curvos, tá? Eu posso clicar aqui nessa aresta e acessar também o bolear chanfrar. Vou aplicar aqui a todas, clicando em OK, ele vai fazer ali o boleado também. Ou você pode, vou dar um CTRL Z, utilizar aqui o chanfro, né? Dessa forma ele vai fazer ali como se fosse um bisotado, também de 10 centímetros. Outra edição interessante também é quando eu quero continuar editando esse Morphe e acrescentando mais geometria a ele. Por exemplo, eu vou selecionar essa caixa que a gente criou, vou clicar na aresta e aqui eu tenho a opção de afastar todas as bordas. Se eu não tenho o CTRL habilitado, ele vai afastando até criar uma pirâmide, por exemplo, né? Vou dar aqui um CTRL Z, na verdade o que eu quero é adicionar uma aresta nova dentro desse cubo. Então, eu vou clicar aqui na tecla CTRL uma única vez e agora ele vai fazer uma cópia dessas arestas. Ah, Lucas, mas eu queria nessa aresta aqui da lateral. Basta pressionar a tecla E que ele vai inverter também a posição. Vou voltar aqui o E pra cima porque realmente é aqui que eu quero, vírgula 10, vou dar um Enter. Então, ele criou ali uma nova forma. E agora a gente pode clicar aqui nessa face e acessar aqui o comando de empurrar, puxar. Eu vou descer aqui, por exemplo, vírgula 9, dou um Enter e tá lá o recurso que a gente utilizou. Inclusive, eu posso selecionar essa face lá de dentro e agora afastar aqui as arestas, recuando aqui, por exemplo, mais 10 centímetros. Então, ele vai ficar agora com um chanfro lá dentro. Pra finalizar essa parte de edição da ferramenta MOF, eu vou mostrar apenas a diferença entre a seleção com a ferramenta MOF. Se eu utilizo aqui a ferramenta seta, você vai ver que a gente tem a opção aqui de geometria com a seta preta e a setinha branca. A setinha preta vai selecionar o MOF como um todo, tá? Agora, digamos que eu queira deletar uma face desse MOF. Eu quero pegar um único elemento desse MOF, né? Um sub-elemento desse MOF. O que eu faço? Eu mudo aqui a seta para branca. Com a setinha branca, eu vou poder clicar aqui e selecionar somente essa face. Ou eu vou poder clicar e selecionar uma face interna, uma única aresta. E assim a gente pode editar esses elementos mais facilmente. Vou dar aqui um CTRL Z. Ou até mesmo apagar. De repente eu quero apagar essa face e deixar ele oco. Você pode fazer isso a partir da seleção com o sub-elemento do MOF. Vou dar aqui um CTRL Z. E eu vou mostrar também o atalho. Para que você não precise ficar mudando essa setinha, eu vou deixar aqui na setinha preta. E para você selecionar esse elemento sem precisar trocar a setinha, basta você pressionar a tecla CTRL SHIFT. Pressionando ao mesmo tempo CTRL e SHIFT, ele já vai mudar ali o cursor do mouse para aquela setinha branca. E assim onde você clicar, ele vai estar selecionando o sub-elemento desse MOF. E aí do mesmo jeito a gente pode deletar, por exemplo, essa face. Eu preciso te alertar sobre um erro mais comum entre os usuários e iniciantes, que é tentar resolver tudo do projeto com ela. O que acontece quando a gente trabalha com a ferramenta MOF? Ou quando a gente pega um elemento do ArchiCAD e converte ele em MOF? Acontece dois problemas. O primeiro é que a gente vai perder a parametrização. Eu não vou poder modificar facilmente as dimensões daquela peça, daquele elemento. E o segundo problema é que o ArchiCAD tende a ficar muito mais pesado se você tem uma série de MOFs soltos no seu modelo. Porque o MOF tem arestas, vértices, faces, que estão o tempo todo interagindo com o modelo. E o ArchiCAD precisa processar todos esses dados de maneira mais cuidadosa. Então ele vai ficar mais pesado, ele vai demorar mais para processar esse elemento se você, por exemplo, tivesse modelado o MOF e depois salvo esse MOF como objeto. Então está aí uma primeira dica. Depois de modelar personalizado, salve ele como um objeto do ArchiCAD. Isso vai fazer com que ele fique mais leve. Eu sei que eu não vou ficar mexendo mais naquela ferramenta. Então o ArchiCAD não vai ficar processando o tempo todo aquele modelo. Lucas, então quando que eu vou usar a ferramenta MOF? Você vai usar a ferramenta MOF com moderação. Sempre que você for modelar alguma coisa no seu projeto, pense se realmente o MOF é a melhor solução para você. Eu chutaria que 90% das vezes que os usuários aí, iniciantes, intermediários do ArchiCAD, utilizam a ferramenta MOF para resolver algum problema ali da modelagem. Esse mesmo problema poderia ser resolvido com ferramentas nativas e paramétricas, como lajes, pilares, vigas, paredes, coberturas. O que seria muito melhor para a sua modelagem e para o seu modelo. Então, depois de você passar esse filtro, pensar bem se realmente essa é a melhor ferramenta para você, aí sim, modele utilizando a ferramenta MOF, mas se possível, salve depois esse objeto, esse objeto complexo que você modelou, como um objeto que vai deixar o seu modelo muito mais leve. E se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe esse conteúdo para mais pessoas lá nos seus grupos da faculdade, do trabalho, no Facebook, WhatsApp, Telegram, enfim. O importante é você compartilhar, clica nessa setinha que tem aqui embaixo e você vai mandar esse link para as outras pessoas. Isso vai ajudar o nosso canal aqui a crescer e a gente continuar fazendo esse trabalho tão legal de compartilhar essa ferramenta poderosa que é o ArchiCAD. Um grande abraço, fica com Deus, a gente se vê na próxima.